Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vim aqui novamente para falar do meu notebook Muito obrigado aí pela avisação, pela força, pelo like E galera, eu consegui recuperar o meu vídeo, notícia boa Tá aqui ó, já peguei ele, agora eu posso editar meu vídeo E galera, eu já vou começar a postar hoje os vídeos que eu fiz na minha viagem lá por Minas Gerais E estou muito contente porque consegui recuperar todos os vídeos que eu tinha Então eu vou mostrar para vocês aí E eu comecei a pegar o gosto de fazer esse vídeo diário assim, eu conversando com vocês Muito bom, parece que a gente está juntinho, mesmo de longe E eu vou continuar aqui fazendo vídeo, vou tentar fazer vídeo diário aqui no meu canal Assim, nessa conversa boa, essa troca de informação Beleza? E vocês estão gostando aí, continua dando like, continua aí comentando sobre o vídeo Continua mandando tema para mim Muito lindo isso, muito maravilhoso Muito feliz E galera, 5 mil confirmados, o canal chegou a 5 mil 5 mil inscritos, graças a vocês Muito obrigado, tenho que agradecer muito o canal cada dia aí Só crescendo E é isso aí, eu quero sempre estar agradecendo a vocês Infinitamente agradecido a todos E eu estou aqui com o meu pau de céus, muito legal Gostei, ficou um ângulo bem top agora de gravar E agora eu estou com o meu computador, já vou abrir aqui a máquina, vou fazer, editar lá os vídeos E vou subir para vocês, depois desse aqui, falando aqui que eu consegui pegar Ah galera, e o probleminha dele, né? Que eu contei que ele foi lá para o reparo Deu pau, eu fiquei estando de dia aí sem ele, mas não contei qual foi o problema O probleminha dele só foi esse aqui, ó O HD Essa pecinha aqui é o que registra todos os arquivos, tá? Para quem não conhece E deixa like, deixa comentários aí galera Se vocês querem que eu abra, porque eu tenho o costume de abrir as coisas aqui, ó Eu tenho muita curiosidade Eu vi, eu vi assim, foto, alguma coisa, disse aberto, mas pessoalmente Agora eu tenho a oportunidade, tá? Deixa muito like, deixa comentários aí, que eu abri ele E mostrar junto aqui com vocês Eu sempre abro as coisas aqui, já abri câmera Já abri televisão, monitor, já abri um montão de coisas Eu tenho as curiosidades Então, vocês aí, ó Deixa comentários e deixa like Para eu fazer um vídeo abrindo esse bichinho aqui E mostrar por dentro E ver, né? Curiosidade Que esse aqui é o de um notebook Eu acho muito importante A interação assim com a gente Continuar fazendo esse canalzinho aqui bonito, né? Fazendo os vídeos aqui Eu e vocês Vocês e eu Só aumentando aí a galera E é isso aí, né? Eu acho que Que o vídeo é só isso É... Que eu tinha que falar com vocês Como deu o recado que eu tava sem o meu PC Sem o notebook Pra poder tá Continuando o meu trabalho E já gostou com ele aqui agora, né? Tá aqui, ó Lindão Como eu tô com ele aqui agora Lindão, né? Eu tenho que Tinha que fazer esse vídeo Pra mostrar pra vocês Então, galera Depois desse vídeo eu já falei Eu vou Dar continuidade aí Jogar os vídeos que eu fiz em mim Eu achei muito bacana Espero que vocês gostem, né? Pode deixar os comentários Críticas, elogios, sugestões É... O canal aqui Eu sempre falei É democrático Não tem importância Muitas vezes A crítica vem pra me ajudar Pra melhorar Alguma coisa Uma fala Uma posição de câmera Fique à vontade E é isso Muito feliz Um beijo pra vocês 5.000K chegou Depois do vídeo aí Eu e Minas Eu acho que eu vou dar o nome Dos vídeos lá Quando você conhece De eu e Minas Eu vou fazer o especial 5.000K, tá? Que eu mereço Vocês também merecem O dobro Então É isso aí Vou ficando por aqui Um beijão Um abraço E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui Agora eu vou editar aqui Já vou sentar aqui No meu escritório Rapaz Esse negócio de 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 pau de sesso Aqui Tá É uma beleza Eu tô gostando demais Agora eu vou sentar aqui No meu escritório E vou editar os vídeos Pra vocês Tá? Então Fui Tchau Tchau